Sinto o seu cheiro Bem no meu quarto Me dá um beijo Que eu me desfaço Sinto o seu cheiro Bem no meu quarto Me dá um beijo Que eu me desfaço Vem, eu quero mais Vem com seu sorriso Tirando a minha paz Vem, um que a mais Não é qualquer um que chega E me satisfaz Tipo Bonnie Clare, maior viagem Meu corpo no seu, seu corpo no meu na sacanagem Tipo Bob Marley, é de um suave Viajando na sua toda nua é uma miragem Sinto o seu cheiro Bem no meu quarto Bem no meu quarto Me dá um beijo Que eu me desfaço Sinto o seu cheiro Bem no meu quarto Me dá um beijo Que eu me desfaço Que eu me desfaço Marca comigo de novo que eu quero te mostrar o que eu sei Mostra de pouco a pouco pra não te assustar nem puxar o freio Acho que sabe de tudo Acho que sabe de tudo Mas quanto a ensinar bem o que eu sei Só não vale jogar sujo do play no jogo do que play Vem, que eu quero mais Vou com meu sorriso tirar a sua paz Vem, o que a mais Não é qualquer mina que chega a me satisfaz Sinto o seu cheiro Bem no meu quarto Me dá um beijo Que eu me desfaço Sinto o seu cheiro Bem no meu quarto Me dá um beijo Que eu me desfaço Não, não, não Não, não Preto Se tu quiser tem mais Sabe que sou sagaz Tu vai embora Mas sei que você volta Sei que você volta Preto Se tu quiser tem mais Sabe que sou sagaz Tu vai embora Tu vai embora Tu vai embora Mas sei que você volta